Tiro certinho Brian e Caio Edu, dá pronto aí pra nós ir pra partida Ô Roger, qual que é o seu nick? Fala aí, Roger Ô, o BF? BF tá estiloso, hein? Mano, eu não sei como que o BF consegue entrar, Anônimo Salve, salve, Nani, é nóis, Nani Salve, salve, jogos divertidos, jogos divertidos, deixa o like Se inscreva no canal e ativa o sino na moral Seja membro... Olha, Anônimo! O Estevam com o verificado! O Estevam no QMP pegou o verificado, hein? Já te aceitei, já, tipo, único Pare de igualar tudo Tô Ah, milagre, o meu microfone tava bugado Eu achei que era bom, foi, troquei de três microfones Aí eu fiz o que tava apertar pra falar Mano, Ani Vamos tentar o Portugal aí Nossa, velho, meu sonho era jogar com o Fred Eu não sei nem como é que eu consegui entrar tão rápido na parquia Ô, Jogos Divertidos, você manda pedido pra nós, FredFloy777 Cidade, bora Parabéns, parabéns, Nani Eu tô sentindo que eu vou morrer no primeiro lugar que eu caí Gostou, Nani? Fred, me carrega Tava esperando você, irmão Quando eu ganhei uma de água, eu fiquei cheia a pouco Você ficou com 100 palavras Não tem atualização, João Pedro Nossa, tem um cara na minha casa Nossa, velho, eu vou morrer Eu não tenho arma Para de falar que tu é minha namorra Eu já tô confiante que eu vou morrer Não tenho arma, não tenho nada Ah, olha que legal, achei uma pistola branca O que eu posso fazer com a pistola branca? Matar os outros O que que é? A cachorrinha morreu Sabe, salve o Kiko Braca, Kiko Braca Deixa o like Se inscreva no canal E ativa o sino Na moral É nóis, Nani Tamo junto, irmão Tem governante Galera, quem pede o moderador não ganha Tipo eu, quando eu era abençado E o Nani tá um mês sem pedir moderador Por isso que ele ganhou No canal Da minha Ô Fred Oi No festa royale dá pra pescar e... Help me, help me Não 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 sei Tem cara na ponte, tem cara na ponte Já mandei, sabe como você abre? Tem cara comigo na ponte aqui Eu não sei o que que eu faço Talvez eu morrer agora Talvez Talvez Ó cá Ah, eu só tô achando que é bom Tá aqui, tá aqui, tá aqui Oi, Scar Luciano, se você não pedir Semana que vem, chega, hein Tô mortando agora Eu tô muito bom Nem se ama Salve, salve, Pedro Dias Pedro, deixa o like Se inscreva no canal E ativa o sino Na moral Fred, Fred, corre aqui Verdade, Dan Moura Você também O senhor tá pra chegar, hein, Dan Fred, o Fred vai morrer, peraí Ah, tão tacando bom Bora clicar Calma aí, Ankev Deixa a gente voltar pro lobby agora Vou morrer, vou morrer, vou morrer Eu vou pegar só mais um peixinho É, já era Sei que é minha morte A gente tem que ficar junto Galera, deixa o like Se inscreva no canal E ativa o sino Eu não vou conseguir alguma Na moral Tá, eu preciso de Cura Se alguém achar cura, por favor Me dá, que eu tenho um ponto Ai, mano Salve, salve, Lara Duarte Obrigado Quem foi que... É isso aí, Mani Thank you very much Se liga na plate Que eu vou fazer daqui a pouco Com o Titã Ô, Luca Tem tudo anotado aqui, ô É nóis Quem que o vermante Mano, Fred Quando que vai voltar a live na plataforma roxinha? Galera, bora bater 180 likes aí Ô, Fred Quando que vai voltar as lives na plataforma roxinha? Anônimo Oi Tão perguntando Quando que vai voltar as lives lá na plataforma roxinha? Ah, só o ano que vem, então Eu vou levar os baiacouras, também Se quiser trocar mais baiacouras Eu tô à disposição de levar, beleza? Aqui eu já tenho quatro Já foi um... Obrigada Tranquilo, Mani Peraí, Jogo Divertido Deixa a gente voltar pro lobby, né não, Fred? É, olha Deixa eu adicionar o BF Adicionar, amigo Sério, Fred? Sério que você fez isso? Tô zoando Fala, Abner Essa personagem aí Era a minha preferida Ela e a Lincy Só que a Lincy era de passe E eu já coloquei na minha cabeça Pra ver se eu consegui ela E essa aí É nóis, Detona Tamo junto Porque eu não tenho mais de banho Fred, quer água? Oi? Quer água? Quero Ô, não Não quer Que eu vou buscar água pra mim, tá? Hã? Peraí, galera Já volto Água consagrada de Anônimo Não está aqui Toma, Rob E essa entra aqui Fred, se tu comer aquele peixe pulão Eu vou tacar na plataforma Embaixo de tu Tu vai voar Se tu Espera aí Espera, espera Espera Vou eu ver o meu chat aí, tá? Tá Sério Eu achei que eu nunca ia conseguir jogar com o Fred Bora lá, meu filho Ele pega um peixe Deixa eu pegar um peixe Esse carro é um alange Olha, esse cara vem lá na condomia Peguei um peixe Já pensou o Fred cair pescando Do nada ele puxa o banho por a vida Tem cara lá no miauco Alguém peixe lá? Ah, não Ih, a gasolina vai fugir Ele vai fugir Ah Ah Fred Ah, não Eu achei errado Brian, abastece É o Brian Apaga o fogo com toda a cor O carro vai fugir Vambora, Brian Ah, vou sair sem vocês A gente tem que pegar material Não sei como é que é isso, mas eu tô com a miçaria Bora, Ru Usa a lixeira Deixa a sua R pra mim Ah, deixa 200 Não foi Tá legal Olha, um rio Um rio Um rio Um rio Um rio Aqui tem muito baú Gente Não sei se eu tenho dinheiro aqui Mas eu tô pegando aqui os baú Se alguém Eu tô indo Eu tô indo Que é isso, Matheus Que é isso, Matheus É um gnome Olha, um gnome Tô chegando, galera Não sei se eu tô pegando aqui É um gnome Uma picaretada Nossa, eu ia picaretar Sem querer ser desumido, beleza? É o Brian O Bietão Olha, um gnome É um gnome Não sei por que eu sou o Bietão Ah, não sei se eu sou o Bietão O Bietão é um ladrão de cidão Eu vi esse ladrão de cidão Como se isso existisse Tem mais gente aqui ou já foi tudo? Pega mais pás roxa É intenção minha ou alguém tá com um... Uma... Olha, um gnome É um... Ah, eu acho que não é Não, não estouro, não estouro Sério, não estouro, por favor Ah, velho Fui trolado Eu sei que era um pamp Vermelho Meu Deus, não sei o que eu tô falando Estou falando nada com nada Olha, eu sou professor de... escola é o brai meu deus fred isso aqui olha um dinômeo Ah, só pior. Hum. O Fred tem cara na light. O Fred tem cara na roxa. É louco. O Fred tem... Vendária é o Fred. Vendária é o roxo. Roxo. O Fred tem cara na light. Não, 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 não. Aqui, tem um manicópio. Deixa o Gabriel Toninho Martins Pinaraubial falar. Dê um carinho na light, porque ele falou o nome da plataforma russa. Caio Edu, entra logo no barco. Ah, eu só ia pegar o... Aí. Peraí galera, peraí, peraí, peraí. É assim que ainda conseguiu, ó. Cris. Tô junto, galera. Thank you very much. É nóis, galera. Thank you very much. Vocês são inscritos. Galera, bora bater esse aqui. Não, não é nada, não é nada. Pode ir, pode ir. É que eu marquei errado. Pode ir. Eu marquei errado. Ah, peraí. Pode deixar que eu vou apagar um negócio. É louco. Anônimo, eu adoro esse canal. Sério. Ele me traz muita alegria. Que diferença. Tamo junto, Detona. Salve, salve. Pra mim o Fred, o canal do Fred é o melhor. Salve, salve Gonçalo Silva. Esse é seu mic, Gonçalo. Salve, salve. Sem criatividade. Tamo junto. O Abner, eu não convido o Abner. Nós só abrimos o lobby. Quem seja rápido entra, não é não Fred? É. Vou morrer, vou morrer. Uma nova árvore vai crescer. Vai crescer, vai crescer. Uma nova árvore. Salve, Lucas. Lucas, deixa o like. Se inscreva no canal. E ativa o sininho. Na moral, Nani. Fala aí, Nani. Pode falar, irmã. Nós tamo junto. Saca um peixe na tua cara aqui, ó. Tá. Toma. Um peixe show. Termina. Isso só porque eu estava testando ele. Isso só porque eu estava testando ele. A festa, a tempestade ainda me pegou. Salve, salve, Samuco. DL2, Samuco. Deixa o like. Se inscreva no canal. E ativa o sino na moral. Salve, salve, André Corriras. Faz isso não. Faz isso não. Não vende conta não. Continua com a sua. E o que é que eu mandei? É uma cação? Arrestar alguém lá em Bosque Choroso. Que? Resuscitar alguém lá em Bosque Choroso. Para de falar. Toma minha namoro. Derruba no Twitter e a deita na massa. Ah! Posso abrir a lama? Toma. Olha, meu. Vou roubar tudo. Que legal. Escorola um... E... Ok, toma. Na cara. Ô Thales, nós não mandamos solicitação. Nós só aceitamos. Pior que eu não consegui roubar nada. Sério. Eu roubei todos os médicos. Escorola e põe tudo. Fred. Oi. Fala aí, Nani. Ô. Lá. É o Brian. Cadê o cara? Galera, bora bater 190 likes aí, galera. Faltam só cinco. Fred, corre aqui. Fred, Fred. Tem um procuro para nós. Acho que agora é melhor para... pedir para juntar nós. Gente, junto, junto, junto. Parabéns, Nani. Boas aulas para você, irmão. Que você tire nota máxima, hein. Salve, salve, Light Oak. Salve, salve, Iago. Salve, salve, Magzal. Salve, salve, galera. Sejam todos bem-vindos. Deixa o like. Ai, vamos para safe. Fred, vai ter alt-fit hoje? Não, é criativo. Não, 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 não. Só uma live retórica. Eu acho que eu vou aqui. Tranquilo, Nani. Salve, salve, ICDC Power. É nóis. Seja bem-vindo, Magzal de Portugal. Thank you very much. Nossa, espetei tudo. Ai, puf, 200. Não tem nada aqui, eu queria um espaço. Tem cara aí com você ou... Lá em cima. Oh my God. Acho que tem gente lá em cima. Porque imagina só, galera. Tem cara aqui, tem cara aqui. Imagina você estafou comprar um carro, uma Ford e quem começou a falar da Chevrolet. É a mesma coisa aqui. Você tá no YouTube fazendo propaganda de um outro lugar. Ninguém gosta, né? Aí a gente chama de plataforma roxinha. Ai, o que aconteceu? Ele bloqueou de tudo o que aconteceu. Eu buguei. Oh my God. Alguém quer ser lançado no... Ah, tem cara aqui. Tem uma boa. Tranquilo, né? Olha, de nome. Eu matei um. Devei alguém, mas 46. Bom, my God. Nome de pro player. Galera, galera. Vocês estão entre os 10 melhores, galera. É vocês, um esquadrão e um lobo solitário. De ganhar, vocês vão passar no... Ah, não. O que é que você quer fazer isso aqui? O esquadrão da mulher. Ah, o cara de cima tá meadão. Relaxa. Tirou o shield. Matou o bom. Morreu. Tem uma... Galera, vocês tem um trio, galera. Bora ganhar, bora ganhar. Se ganhar, a gente continua? Sim, né? Ai, que legal. Cadê o trio? Cadê o trio? É, eu acho que é tudo bote. Se eu picaretei aquele default, não tem? Que tava lá junto com a gente. Meu sonho era chegar no level 200 no parque. Tem... Tem o Fred, eu acho. Se não me engano. Tá lá. Ah, não. Ah, achei que tinha o Fred. Ele já tinha a gente aqui também. Eles devem entrar lá pra trás, pra trás. Ah, não. A gente vai esconder, viu? Aí, com um pouco, nós olha o trio bem assim, ó. Andando na... Abaçadinho do lado da Simplicate. Tiro pra trás, tiro pra trás, tiro pra trás. Sejam todos bem-vindos à máxima gameplay de Ford Nelson. Lá, lá. 22. Ai, despediu. Vamos pegar o ralho. Ah, eu tô risco aí, eu tô mais naipada, aquele cara empado ali, eu deprimei fazer a... Ah, vou cuidar. Dei 30. Torei. Desculpa. Meu Deus. Nossa senhora, peraí, ele bem, tá. Tá tirando lá a cima. Cuidado aí, Fred. Eu matei um inscrito. Sério? Eu matei um inscrito. O Jack Games. Sério? Jack Games, Rio, cê tá aí. Empunhado. Cadê ele? Uh! Aú! Let's go, galerinho! Nice! 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 Nossa, eu parei não postar muito. Bora, bora, galera. Bora, 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 bora. Já dá pronto aí, galera. Vamos pra próxima... Ô, Fred, dá pra... Tá pronto aí? Ué, tô dando? Jacks Games... Como que é o nome? Jack Games. Jack Games, cê tá aqui na...